Precisamos ficar pelos cumprimentos. Eu não fico aqui dentro nem mais um minuto, pai. Pode sair assim, pai. Não, vocês ficam. Acho que todos vão entender. Ninguém sacou, ninguém conhece a Lago. Isso, a clínica em peso daqui. Esse imbecil só tá querendo me prejudicar. Bom, a essa altura, eu não sei se a gente cumprimenta ou desaparece rapidinho pela porta da rua. Não, eu já tô indo. Com o meu tempo, Rosinha, a aula de escola, a gente se fala mais tarde, tá bom? Eu não tenho coragem de cumprimentar ninguém. Tô indo com você. E aí, Lide, você vai ficar aí? Eu vou dar um beijo na Marcinha, ok? A Luciana já falou que eu vim. Ah, foi atrás da Laura e ainda não voltou. Fica, pai, pelo amor de Deus. As minhas amigas estão aí, os meus colegas da escola. Também tô morrendo de vergonha, pai, mas se a gente sair vai ser pior. Sua filha te tá pedindo, César. Tá bom, vamos pro sacrifício. Até o fim. E agora? O que é que a gente faz, mãe? Pô, minha filha, eu acho que já que estamos aqui, vamos até lá e fazemos o nosso teatro. Assim como eles estão fazendo o teatro deles. Ou você acha que eles estão querendo se expor ainda mais? Eu vou indo pra casa. Você vai cumprimentar a sua amiga. Mas ela não vai querer olhar pra cara de ninguém agora. Estão todos indo pra lá. É preciso cumprimentá-los, Fred. É de praxe. Eu falei com as meninas, elas vão passar lá no meu apartamento pra conhecer. Você vai? Não sei. Vamos, Fred. Tchau. Tchau. Quem é essa moça que fica o tempo todo olhando pra você? É a nova professora de educação física. Raquel, a gente se vê lá então, né? Você tá pro endereço? Ah, eu já avisei a Ivone que trabalha comigo, que vocês estão vindo pra lá, tá? Bom, a gente vai dar um beijo na Marcinha, coitada. Pois é, né? Nessas horas a gente nunca sabe direito se deve ir ou se não. Bom, mas eles ficaram pra receber, né? Eu tô indo, vejo vocês lá. Tchau, tchau. Ana, eu não conheço ninguém aqui. Eu tô esperando lá na porta da igreja. Tá bom, eu vou ficar com a igreja. Ah, eu não lembro direito se eu apaguei o fogo do feijão. Se não apagou, a esta hora a escola já está enchendo. Eu apaguei. Ai, graças a Deus. Tem que entrar na fila, vamos? É, vamos por aqui. Eu vou tentar falar com ele. É melhor deixar, hein? Rodrigo, olha pra mim. Vamos lá na escola. A gente conversa, você se distrai. Fica assim, vai. Sua mãe tá bem. Melhor do que a gente. Já passou, né? A moça já foi embora. Você não quer... receber um abraço dos amigos? Não tenho nenhum amigo. Então eu não sou sua amiga? O Claudio também não é? Vai lá, Rodrigo. Não precisa ficar perto do seu pai, mas fica perto da sua irmã. Dá uma força pra ela. Ela também tá sofrendo com mortos da sua mãe. A moça já foi embora. Vem, você se viu nunca. Vem, você see. A galera foi embora, sabe? Vem, você já foi embora. Oxente, fui embora.